Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia nove de dezembro do ano dois mil e vinte e um pelo nosso calendário pelo nosso calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia cinco de TV do ano cinco mil setecentos e oitenta e dois. Estamos aqui em uma lição a cada dia o nosso Rabino Raftzichain sobre Shemirat e Halachon, guardar a língua e de fato guardar a língua continua sendo um ótimo remédio. Hoje nós temos duas lições importantes para podermos estar fazendo a nossa reflexão sobre guardar a língua, né? Guardar do Lachon Haram a fofoca, a maledicência e coisas semelhantes a estas, né? Então nós temos hoje sobre a reação correta e calando os fofoqueiros. Vamos lá? Sem demoras, vamos lá. Para você que vai assistindo aí, não o nosso vídeo, dependendo do seu horário, né? Nós estamos aí então, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de horário que você vai assistir posteriormente, né? O nosso vídeo aí, ok? Então vamos lá, nas nossas duas lições para hoje, né? Dia cinco de TVT do ano cinco mil setecentos e oitenta e dois. Primeiramente a reação correta, né? Nós somos realmente proativos, nós temos um instinto em que faz com que venhamos agir muitas vezes de forma inesperada, abrupta, né? Sem pensar e etc e tal, né? Normalmente tem aquela expressão, né? É o que dá na telha as pessoas fazem, mas nós precisamos realmente ter uma reação correta de forma madura e inteligente, principalmente que isso que o Rabino Rafti Rai nos ensina sobre Shemirat e Rala Shon, que é exatamente baseado na Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, baseado no mandamento, eh, divino, para que nós possamos aí, como filhos de Deus, agirmos de forma correta, com reação correta, transparente e temos a certeza que o que estivermos fazendo está, segundo a vontade de Deus, sendo agradável. Reação correta, assim nos fala. É, fica claro que ao ouvir La Shon Harah, maledicência, fofoca, coisas negativas e etc, devemos interromper imediatamente a conversa e admoestar quem fala pelo seu discurso de La Shon Harah. Porém, é necessário que nós estejamos observando certos princípios, para que nós mesmos não venhamos cair, né, em transgressão sobre Shemirat e Rala Shon. Então, o nosso Rabino Rafti Rai diz assim, é, você precisa imediatamente, né, a, é, a conversa que está sendo dita negativa, admoestar quem está fazendo o discurso, mas aí você precisa observar algumas coisas. Se isso causar o constrangimento de quem fala, ou seja, na presença de outras pessoas, então será preferível mudar de assunto contato, né, com certa delicadeza e etc e tal. Impedindo que seja proferido mais ainda o La Shon Harah e oferecer reprovação mais tarde em particular. Caso você não consiga resolver a situação em si, no momento, há pessoas e você não pode colocar uma pessoa num estado vexatório, né, então é, é, nos proibido colocar as pessoas numa, num estado vexatório publicamente, mesmo aquela pessoa sendo errada, né, então o princípio é esse, se não dá pra, é, reprovar e aconselhar aquela pessoa que ela está fazendo a coisa errada, né, porque tem pessoas pertos e a pessoa vai passar por algum tipo de vexame, então você precisa, é, deixar para falar mais tarde no particular com aquela pessoa, né, então é aquela famosa expressão, né, as pessoas são má, são mal educadas e a gente precisa ser bem educado, é, é bem por aí mesmo, é isso que nos fala sobre a, o Shemirat Halachon, né, é, você pode, você conhece um fofoqueiro, aquele fofoqueiro de plantão, aquela pessoa que adora uma fofoca, né, então se, por exemplo, ela bate no seu portão, toca a sua campainha, quer entrar para dentro da sua casa e você já teve experiência anterior de que essa pessoa, ela só vem para fazer fofoca, então nesse sentido aí, você simplesmente fala, não deixa a pessoa entrar na sua casa, né, porque sabe que a pessoa vai fazer fofoca, então você simplesmente, está só você e a pessoa, né, ali no portão e não tem ninguém por perto, então você pode simplesmente falar para a pessoa, ó, você vai me desculpar, mas eu não vou permitir a franquia adentro da minha casa, de você, porque infelizmente você só sabe falar fofoca, só quer falar mal dos outros e você sabe que eu não gosto disso, não aprovo isso, então a nossa conversa fica aqui no portão, tem alguma coisa importante para falar, né, você já divertiu aquela pessoa outra hora, ela não deu ouvidos, você viu que ela é contumaz, né, ela continua, ela quer fazer fofoca, então ali no portão você já dá o recado, tchau e bênção, essa é a realidade, mas quando se trata, né, da pessoa estarem com pessoas mais, mais perto, próxima, aí você precisa, é, tomar certas atitudes para não constranger a pessoa publicamente, certo? É, se não formos capazes de mudar de assunto, devemos ir embora, então são algumas atitudes que se devem tomar, né, a pessoa está falando Lachon Hara, então você tem que admoestar aquela pessoa, repreender aquela pessoa, que ela não deve continuar fazendo aquilo e que você não vai dar ouvidos a isso, se está somente você e ela, se tiver mais pessoas próximas, você não pode falar nada, você vai precisar se resguardar para um momento em particular, falar com aquela pessoa, certo? Porque não pode constranger, seja quem for em público. A sequência de, das possibilidades de você agir, vem nessa sequência aqui, é, você mudar o assunto da conversa, você, o fofoqueira e mais quem estiver perto, então você vai numa outra tentativa, mudar o assunto, para não ficar numa fofoca, no Lachon Hara. Então, né, você muda o assunto, você tenta mudar o assunto, não consegue mudar o assunto, o fofoqueiro não te dá essa oportunidade, então a sequência é ir embora, sair dali daquele meio, certo? Ir embora. Então, apesar da incapacidade de cumprirmos a nossa obrigação de reprovar, devemos evitar cometer o pecado de ouvir Lachon Hara, né? Então, por isso que você vai fazer, o próximo passo é tentar sair daquela rodinha, para não ouvir, porque o mandamento também é esse, é não ouvir, certo? Ou a questão do Lachon Hara, então você vai tentar ver a possibilidade de você se retirar daquele grupo. Se isso for difícil de ir embora, o mínimo que você pode fazer numa situação dessa é ignorar o assunto, né? E dessa, ignorar o assunto é no sentido de que você não valorizar o assunto e você não demonstrar, né, interesse pelo assunto. Então, como você não pode consulir a pessoa com palavras publicamente, então você deve, através de expressão facial, você deve realmente procurar fazer com que você demonstre para aquele fofoqueiro que realmente você está reprovando aquela conversa. Então, através de expressão facial, certo? Aí você faz isso daí. Com certeza não devemos dar a impressão de estarmos gostando dessa conversa. Então, por isso, você tomou todas essas medidas, não teve jeito, você não tem como sair daquele meio grupo lá, né? Então, é aquela, exemplos que já foram dados aqui em outros dias, né? É o grupo da sala de aula, o grupo de alunos, é o grupo de trabalho, onde o seu turno, você e várias pessoas do seu turno de trabalho, você está ali no refeitório, naquele compartimento onde você é reservado aos funcionários para ter o seu descanso no horário do almoço, do café. Então, o grupo, ele precisa sempre estar no mesmo lugar, né? Devido às regras da própria empresa. Então, não tem como você sair daquilo ali, né? É uma, uma reunião familiar também, é outro exemplo, né? É, não tem como, é uma reunião familiar, e como que você vai sair do meio da reunião familiar, né? Então, você toma todas essas medidas, né? E como você não consegue sair desse meio de grupo, então, o que que você vai fazer? Você vai, com a expressão facial, você vai demonstrar que não está gostando daquela conversa, né? Então, nós mesmos precisamos treinar para defender os nossos valores. A questão é essa, quais são os teus valores? Como que você defende os teus valores? Ou você deixa qualquer um pisar em cima dos teus valores? Então, precisamos treinar para defender os nossos valores, para preocupar-nos mais com a verdade do que com o nosso orgulho pessoal. Finalmente, descobriremos que quando, é, quanto menos temermos a zombaria e o desprezo dos zombadores, maior será a nossa autoconfiança e o nosso prestígio aumentará também na opinião de outros, né? É, os teus valores fundamentais, eles têm que ser valorizados, eles têm que ser defendidos. Você não pode, hoje, por exemplo, você age de tal forma por causa dos princípios dos teus valores e amanhã você não está defendendo os seus valores do mesmo jeito que você defendeu anteriormente. Então, os seus valores pessoais são importantes em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer dia. É, se você hoje age de uma forma, amanhã de outra, depois de outra, o que vai acontecer? As pessoas não vão respeitar você, porque você não tem firmeza, não tem constância, né? É inconstante, né? Você está lá em cima, está lá embaixo, outro dia você está lá na luz, outro nas trevas, né? Hoje você defende a verdade, amanhã você já é a favor da mentira e por aí afora vai. Então, os valores fundamentais de uma pessoa, elas precisam ser constantemente firmadas, defendidas, né? E você mantendo essa firmeza e esse controle, então, realmente, o prestígio aumentará diante das pessoas, né? Então, isso daqui é uma reação correta que o nosso Rabino Rafti Raifa nos aconselha, eh, dentro desse, dessa questão sobre o Lachon Hará, ok? A segunda, o segundo conselho para nós no dia de hoje, o nosso Rabino Rafti Sirai fala-nos sobre calando os fofoqueiros, né? Então, vamos ver agora uma outra, um outro procedimento em que o nosso Rabino nos aconselha com referência a isso daí. É fato comprovado que controlar-se para não falar e ouvir Lachon Hará é difícil somente nas primeiras semanas. À medida que os outros começam a perceber que você não dá importância, não fomenta, não alimenta realmente as conversações de Lachon Hará, fofoca, maledicência, coisas negativas, etc. Então, automaticamente, né? As pessoas vão perceber que você não está conectado, não aprova, não gosta, né? Das zombarias e outras palavras proibidas, eh, que são mencionadas normalmente num círculo de escarnecedores e zombadores, né? Como diz o salmo número um, né? Bem aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos fofoqueiros, etc. Então, eh, dessa forma aí, eh, ele, essas pessoas, esses fofoqueiros, né? Ao perceberem essa sua atitude constante, que você é assim, então o que que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão começar a olhar pra você de forma diferente e elas também vão se abster, né? De relatar coisas ligadas ao Lachon Hará na sua presença. Então, os próprios fofoqueiros, zombadores, etc., eles vão perceber, epa, essa pessoa aí não gosta de fofoca, essa pessoa aí não é do nosso time, ó, essa pessoa aí não gosta de ouvir as últimas notícias, as últimas fofocas, etc., e tal. Então, não vamos falar perto dela, não, porque essa pessoa aí nos deixa constrangidos, né? Então, você que não gosta de fofoca, etc., né? Os fofoqueiros se sentem constrangidos na tua presença, né? Então, eles falam, pô, ele não é do nosso time, né? Então, vamos, vamos ficar sem falar nada perto dela, né? Então, dessa forma, né, os fofoqueiros, eles vão evitar de relatar perto de você conversas e também eles não vão vender, entre aspas, né? Não vão vender os seus produtos, fecha aspas, né? Quais são os produtos do fofoqueiro? O próprio nome já diz, não é verdade? Então, eles acabam compreendendo que esse discurso desculpa aí, gente. Então, eles vão compreendendo que esse discurso deles, né, não levanta a sua autoestima na opinião dos outros, né? Pelo contrário, eles são considerados nada mais que fofoqueiros e zombadores. Então, esses tipos de pessoas sabem que, é, perto de você, eles agindo como zombadores e fofoqueiros, realmente a estima deles não, não, não cresce. Por quê? É, porque as pessoas veem a diferença dos fofoqueiros e da pessoa que não gosta de fofoca e automaticamente as pessoas vão valorizar aquelas que não gostam de fofoca. Por quê? Porque os fofoqueiros não são de confiança, enquanto que aqueles que não gostam de fofocas, mexericos, são de confiança. Sabe que não vai sair falando mal de ninguém. é, é, aquele que gosta de ouvir la chonrará, fofoca e etc, né, são, são pessoas que não se dão conta que, é, ela ao valorizar o fofoqueiro com os seus produtos, né, é, quando virar as costas, o fofoqueiro vai falar mal dela também. O fofoqueiro, ele é a língua de sapo, que não cabe dentro da boca, não é verdade? Ou a língua de serpente, que é, é, de uma forma análoga, significa uma língua venenosa, certo? Por quê? Porque aquela pessoa que gosta de ouvir la chonrará e o fofoqueiro a procura pra vender o seu produto, quando você vira as costas, o fofoqueiro vai falar mal dessa pessoa do mesmo jeito, mesmo ela gostando da fofoca, mesmo ela alimentando o, a egolatria do fofoqueiro, ela também vai levar um péssimo nome do fofoqueiro. Então, quem gosta de ouvir la chonrará, né, não se dá conta que, na realidade, é um escravo do fofoqueiro, né, então, é uma pessoa tola, em todos os sentidos. Então, as pessoas terão cada vez menos, né, é, que proteger-se de ouvir la chonrará, pois os próprios fofoqueiros evitarão contar as suas histórias na sua presença, para não diminuir as suas palavras perante os outros presentes, né? É, o que significa isso daqui? O nosso rabino, é, ele fala o seguinte, quando os fofoqueiros, eles percebem que você não gosta de fofoca, mas se você está junto, na rodinha, né, é, os fofoqueiros, eles sabem de uma coisa, você reprova, você realmente é contra a fofoca. Então, eles, os fofoqueiros, mesmo tendo pessoas ali que gostam de ouvir fofocas, é, eles ficam constrangidos. Então, isso significa que essa, esse fofoqueiro, ele vai ter que diminuir, ele vai ter que cortar um pouco da fofoca. Então, o que que ele faz? Se você está presente, né, então ele vai evitar de fazer, de falar, para que não venha diminuir, entre aspas, o valor da sua mercadoria? A fofoca. Então, ele espera você sair, aí, ele deita o beijo e bota o linguado para fora, né, e fica com aquela língua comprida, fala e fala e fala e fala e fala e vai falando. Então, ele espera aquela pessoa que não gosta de fofocas se retirar do grupo, para ele poder derramar todo o seu produto. Aí, ele abre a banca dele, joga lá, ama em fazer fofoca, né? Então, a língua voltou o sinal, cai sinal, volta sinal e assim vai. Vamos em frente. Então, aí, o fofoqueiro, ele abre a banca, joga a toalha por cima, derrama sua língua lá e o que gosta de ouvir fofoca, ele joga o seu ouvido em cima da banca e aí, então, fica lá. A língua e o ouvido, os dois, língua comprida, orelha comprida, para ouvir a fofoca. O necessário é uma firme resolução inicial de adquirir essa qualidade sagrada, né? Não ouvir e não falar la chonrara, fofoca e etc, é uma qualidade sagrada e isso significa que Deus está presente na vida dessas pessoas. Sobre essa luta espiritual, porque é uma luta espiritual, os nossos sábios, os nossos professores e mestres dizem, aquele que reflete sobre os seus caminhos neste mundo merece e vê a salvação de Deus, bendito seja ele. Então, aqui, de uma forma bem simples, o Rabino Ravsirai fala exatamente da recompensa daqueles que resistem nesta luta espiritual, ou seja, a qualidade sagrada de não falar e não ouvir la chonrara. Então, estes realmente merece, né? Neste mundo, neste tempo presente, nessa configuração atual, que nós chamamos de hoje, merece e vê a salvação de Deus, ou seja, merece a salvação de Deus e vê a salvação de Deus. Por isso, não seja um fofoqueiro, não dê ouvidos às fofocas e dessa forma você tem uma qualidade sagrada e assim você merece, neste mundo, nesse tempo presente, você merece a salvação de Deus, você também merece ver a salvação de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Por isso, seja forte, seja luz, tenha esta qualidade sagrada, não salvação ao la chonrara. Salom, salom, até amanhã.